Vini, solta que é amarelo. Esse é azul. Tipo amarelo, como vocês vão ganhar? A Belinha com a gaveta rosa, eu com a gaveta azul e a Lua com a gaveta amarela. Salve, galera do Vini Bug! E hoje vamos ter um super desafio que eu vou mostrar pra vocês agora. Vocês podem ver, a Lua tá toda de amarelo aqui, quer dizer, a camisa de amarelo. E a Belinha tá de rosa. Então a gente vai ter que fazer cada um a gaveta de doces da sua cor, olha só. Dozentão pra cada um? É, não. Cem pra cada, tá certo? Cada um vai ter cem reais pra fazer a sua gaveta da sua cor de doces. Olha a produção do Vini Bug, da próxima vez já doze então pra cada um. Ainda tá reclamando, tá? Devolva, devolva. Não, não, tá bom. Então vamos lá, começando agora, vai lá. Vamos lá, pessoal, vamos pegar os melhores doces. A minha vai ser a melhor gaveta, então coloca aí a hashtag gaveta azul. Pra começar a minha gaveta é nada mais justo do que finis minhocas. Com certeza eu vou pegar as melhores coisas. E olha só, o Fini tá na promoção, leve três, pague nove, noventa e nove. Então eu vou tentar achar mais alguns amarelos. E bom, como o Fini tá em promoção, leve três e pague nove, noventa e nove. Ó, Bela, só tem um Fini amarelo. Você não quer levar dois Finis rosas e dividir comigo? Mas é porque eu tenho três Finis rosas. Então eu vou ter que pagar mais caro no Fini. Tá, licença. Olha, tem esse aqui de beijinho, tem esse tubo de açúcar e também tem esse marshmallow. Três Finis por nove e noventa e nove. Galera, adorei essa dica das meninas. Olha só, já peguei três na promoção, só gastei nove, noventa e nove. Eu tenho ainda noventa e zero vírgula zero um pra gastar. Gente, olha só o que eu achei. É M&M, só que rosa. E todos são rosas e a embalagem é rosa. Vou levar também. Olha só o que eu achei. Esse biscoito maravilhoso. Biscoito ou bolacha? Biscoito ou bolacha? Bota aí nos comentários. Eu chamo de biscoito. Só que ele é oito e noventa e nove. Vai comprometer bastante o meu orçamento, porque eu já gastei bastante ali no Fini. Então eu vou ficar gastando quase quinze reais. Mas ele é muito delicioso, então eu vou levar. M&M amarelo, nove e noventa e nove. Gente, isso tá comprometendo todo o meu orçamento. Eu falei pra produção colocar duzentão, mas eu vou levar. Ele solta que é amarelo. Esse é azul. É amarelo. Tem azul aqui, aqui e aqui. Tem muito azul. E tem amarelo na tampa e aqui. É amarelo. Bem amei. Peraí, peraí, peraí. É amarelo ou azul. Comenta aí, galera. Comenta aí, galera. Mas é o seguinte. Não quero mais não. Também não quero mais não. Eu não. Mas é mais azul. É amarelo. Isso, galera. Olha, quem me conhece sabe que eu sou muito fã de M&M's. Esse daqui é com biscoito, que é o azul. Nove e noventa e nove. Só gastei até agora esses aqui, ó. Então até agora eu tenho... Oitenta e zero vírgula zero dois. Galera, olha isso aqui, ó. É uma barra de chocolate com Oreo recheado. Sério. Isso deve ser muito bom. Com certeza eu vou ganhar. A minha vai ser muito melhor. Tô bem triste porque, na verdade, eu queria levar outra barra. Mas amarelo só tem essa, então não é essa mesmo. Eu achei uma barra de chocolate fã de valsa. E eu não vou mentir porque eu nunca tinha visto essa barra antes. Então pra mim é super novidade. Finalmente uma coisa que eu achei interessante. Olha só, oito e quarenta e nove. Mas vem muito chocolate dentro. E é amarelo. O time amarelo com certeza vai ganhar. Olha, galera, o valor que deu aqui de tudo, Belinha. Foi em cheio, certinho o valor. Trezentão. Alguém comprou um pouco menos. Chegamos aqui, pessoal. Estamos com nossas gavetas da sua cor. A Belinha com a gaveta rosa. Eu com a gaveta azul. E a Lua com a gaveta amarela. É. Já compramos vários itens. Mostra aí o da Belinha. Olha, várias coisas rosas. Tem muita coisa aqui. É, muita coisa. Deu, olha, cem reais. Deu pra comprar muita coisa. E o da Lua aqui. A minha não foram, assim, muitas coisas. Mas foram coisas boas. Porque qualidade é melhor do que quantidade. Isso é verdade. Tá. Só que agora a gente tem a missão de conseguir arrumar nossas gavetas. Pra elas ficarem perfeitas. Tá certo? E vamos ver no final. Qual ela ficou mais organizada. E mais gostosa. Tá certo? Vamos lá, começando, hein? Vou começar pelos chocolates. Peguei bastante, enfim, olha. E eu vou colocar todos aqui na gavetinha desse jeito. Galera, eu já acho que peguei muita coisa. A minha gaveta vai ficar pequena pra isso tudo. Bom, eu tenho uma tática. Eu vou colocar primeiro essa caixa aqui. Porque ela ocupa bastante espaço. E dá pra colocar coisas em cima, assim, ó. Essa aqui, por exemplo. Tá certo? Aí quando eu quiser a caixa de chocolate, eu só faço aqui e pego aqui. Já foi. Tá. Só que falta, olha, muita coisa ainda pra eu conseguir colocar aqui dentro. Com certeza a minha gaveta é a que tem coisas mais diferentes. Porém, eu ia começar com essa caixa e abrindo ela e jogando aqui. Mas nem todos os itens da minha caixa são amarelos. Então acho que eu vou deixar a caixa inteira mesmo. E... Vou colocar o chocolate depois. Ei, pessoal, isso aqui não vai ficar comendo. Já tá comendo antes? Não, não vale. Meu pominha. Tá muita coisa gostosa aqui. É, mas não vale pra eu ir aqui. Paçoquinha, paçoquinha. Não vale, não. Um ponto a menos pro Vini Buggy. É. A paçoca já não vale. E agora eu vou colocar a minha única barra de chocolate bem aqui. E juntar o meu M&M's todos. Galera, eu peguei muitos fins. Olha só. Dentadura. Esse aqui não é o Fini, mas é parecido. É tipo uma amora colorida. Peguei esse aqui de Marshmallow. Esses aqui. Só que eu tô tendo um pouquinho de... Eu acho que eu vou colocar um em cima do outro. Assim, ó. Esse aqui que é maior. Aí coloco esse. Esse. Nossa, ficou muito bom. Esse aqui em cima da caixa tá perfeito, tá? Ai, M&M's, M&M's azul. Galera, esse aqui é com, olha, crisps. Dentro. Crisps, crisps. Ó. Que é tipo um biscoito. Esse é o meu preferido, com certeza. Vem pra boca, Vini Buggy. Tá melado paçoca. Olhando ali as gavetas ao lado, eu tô vendo que o Vini Buggy meio que imitou a minha. Não é que eu esteja querendo ser implicante com ele, mas tá na cara que ele tá imitando do jeito que eu tô colocando as minhas coisas na gaveta. Aqui estão as minhas balinhas ao lado da minha caixa de chocolate. E agora eu vou pegar essas duas almovidas que são rosas e vou colocar bem aqui, junto com o meu pirulitinho de diamante, que vai ser um brilho, vou deixar aqui. E pra finalizar um tic tac rosa. Então é isso aí, pessoal. Todo mundo já terminou a sua gaveta? Sim. Tá, então vamos mostrar elas prontas como ficaram. E assim ficou a minha gaveta amarela. Eu achei que ia ter mais coisa. Mas, como eu falei, o importante é a qualidade e tem muita coisa gostosa. Gente, olha isso. Castanha de caju. Mas esse aqui é muito gostoso. E todos são deliciosos. Comenta aí, hashtag Lua. Por favor, gente. Gaveta amarela. Bom, gente. Eu acho que assim, a gaveta rosa foi a melhor, gente. Olha que tanto de coisa. Tem M&M, tic tac, tem pirulitinho. Tem também mentos. Tem babaloo, fine. Assim, eu acho... Tem barra de chocolate também. Eu achei que a gaveta rosa foi a melhor. Já comenta aqui embaixo se vocês gostaram mais da minha gaveta. Tá, pessoal. Eu não entendi o que a Lua quis dizer muito. Porque ela falou qualidade, melhor do que quantidade. Mas o meu tá melhor em quantidade e qualidade. E eu vou provar isso agora. Olha só. Só de fim, nós temos um, dois, três. E esse é gigante. Quatro. Temos barra de chocolate Oreo recheada. Temos mentos. Temos tic tac. Temos caixa de chocolate. E isso é da tortuguita, tá? Vocês sabem como comer tortuguita, né? Tem que começar pela patinha, depois da... Tem isso aqui que vem brinde dentro, tá? Tem o olho. Eu adorei essas comidas assim de Halloween. Olha só. Tem esse bolinho que é ótimo pra levar pra escola, tá? Tem tubetes. Olha só. Mostra esse tubetes com recheio dentro. Sério. Tem chocolate da Mônica. Tem M&M's. E ainda tem bibis, que é cachorro. Tá certo? Então... Galera, tá perfeita. Então coloca aí. Hashtag gaveta azul do Vinibug. Então é isso. Bota aqui todo mundo as gavetas, um do lado da outra, pra mostrar aí. Vai lá. Então é isso, galera. Compara aí e comenta. Qual a gaveta que vocês gostaram mais? Gaveta rosa, gaveta azul ou gaveta amarela, hein? Que eu vou ver todos os comentários. E comenta aí na casa de vocês qual a gaveta que vocês queriam fazer. E eu vou dar um coraçãozinho pra quem botar amarelo. Ah, eu vou deixar like e dar coraçãozinho. Deixar. No comentário. Ah, tá. E que coraçãozinho é a mesma coisa. É. Eu vou fixar o comentário. E eu vou responder e vou dar um coraçãozinho. Então é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like ativo às notificações. Um beijo. Valeu, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON